Catlea valqueriana não entra em fase de dormência e eu vou te mostrar isso na prática nesse vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. Vem comigo para o conteúdo. Meus amigos, quando a época de floração de Catlea valqueriana chega, é muita festa, muita animação, mas às vezes alguns mitos que existem no cultivo de orquídeas podem trazer para a gente a sensação de que é difícil cultivar e que você vai ter prejuízos, mas hoje aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a você olhar suas plantas, observar e ver na prática que o que eu disse como chamada para esse vídeo não acontece. Eu separei algumas Catleas valquerianas aqui em floração, tem semialba, tem fantasia, tem pelórica, tem rubra, tem vinicolor e tem cerulha. Essa cerulha, por exemplo, é o auge do que eu tenho aqui de floração em questão de tempo. 32 dias hoje de floração, gente. Olha que espetacular. Essa floração é muito grande, o meu palmo está aqui ao lado, é bem bonita e a flor continua aqui, olha, com a sua planicidade intacta de pétalas e sépalas, labelo muito bem projetado à frente. Essa foi uma planta que há dias atrás, lá no meu WhatsApp de vendas, que está na sua tela aqui agora, eu anunciei um corte dela disponível. Aí o corte eu fiz bem aqui, você consegue ver onde eu fiz o corte da planta. Eu cortei aqui, ela tinha outros três bulbos de uma outra frente de floração e aí eu plantei dentro aqui de um cachepô de madeira a pau de café, que é sempre furado, como você pode ver. E no final ficou assim, não é essa planta, tá? Mas ficou nesse tipo de plantio que você vê aqui agora. É uma padronização que eu tenho feito, então aqui no meu orquidário eu tenho alguns cachepôs desse ali atrás, eu acho que no vídeo dá para você ver. do qual sempre que eu faço um corte eu quero padronizar assim para no futuro, bem próximo, eu ver todas florescendo dessa maneira padronizada. Eu acho muito bonito. E se você acha também, me responde aí nos comentários. Ah, está me assistindo aqui a novo no canal? Peço que você se inscreva, me dê o privilégio da sua amizade. É de graça, você não paga nada por isso. Aprende bastante e me deixa aí com inscritos a mais no canal, tendo o canal crescendo, podendo me alegrar com tudo isso. E é sempre muito bom ter você por aqui. Te mostrado essa planta com tantos dias de floração, te mostro também essa que está hoje no segundo dia de floração. Olha só. É uma fantasia que está ainda, olha, esticando suas pétalas, suas cépalas, labilo, olha só como é que ela está. Ainda está se esticando. É um vegetal que cresceu bastante para a primeira floração. Aí, a gente parte para ver outras plantas que já tem aqui, por exemplo, três semanas de botão aberto. Olha só que grande, linda essa semialba. Plantada nesse arranjo de pau de café, também de primeira floração. Estou contextualizando você para você entender certinho. E quando alguém te disser que, ai, Catlea valqueriana entrou em estágio de dormência, você consegue argumentar e mostrar os porquês disso não acontecer. Essa é a minha Catlea valqueriana Lory-Lory. Uma touceira linda. Cresceu, primeiramente, num cachepôzinho aqui, né, de plástico, né, num vaso plástico todo furadinho, de vanda. Eu acoplei aqui nessa madeira de acássia negra, pendurada. Ela enraizou bastante. E agora, as novas brotações já estão fora do vaso, entrando em contato lá com a madeira para o enraizamento. Essa frente de floração já tem um mês florida. Ela participou comigo lá da Jornada das Orquídeas, no mês passado aqui no YouTube. Essa nova frente aqui, ó, está hoje com quatro dias de botão aberto. Linda, uma floração bem escura, muito bem posicionada, plana demais, olha só que incrível. Então, de pouco em pouco, eu vou te mostrando essas flores para você entender. Tendo mostrado a todas, qual é a primeira coisa que você vai observar quando as flores da sua Catlea Valquiriana caírem pós-floração. Isso que eu te mostro nessa planta aqui agora. Olha esse enraizamento que lindo. Olha que lindo é esse enraizamento. Quem me acompanha aqui no YouTube há algum tempo, quem me conhece das redes sociais, sabe que o que eu falo, eu realmente faço. E só venho aqui te ensinar alguma coisa depois que eu já fiz e vi resultados. Eu sempre divido as minhas Catleas Valquirianas em floração. E esse é um conteúdo de um outro vídeo, mas que eu já vou resumir para você aqui. Toda a energia que a planta precisava gastar, toda a nutrição que ela precisava gastar para florescer, ela já gastou. Essas flores aqui não ficam sugando da planta energia vital dela, nutrição dela. Esquece isso porque isso é um mito. Ela gastou energia, teve as flores e agora as flores estão aí. Essas flores podem durar aqui cinco dias, quinze dias, um mês, um mês e meio, vai depender da espécie, da planta híbrida, vai depender de se no seu ambiente tem um inseto polinizador ou não. porque o que é bonito para a gente de flor, para a natureza, tem uma única função, reproduzir. Tudo na natureza. Nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Todo o reino animal, vegetal, fungo, é assim que funge, é assim que funciona. Depois disso, o próximo estágio é a gravidez da planta. Vamos chamar assim para ficar bem entendido? Se o inseto polinizador polinizar essa catelea valqueriana, ela vai gerar uma cápsula aqui de sementes. Vai crescer, vai ficar aqui por seis meses até que vai abrir, espalhar um pozinho, igual um trigo pela natureza toda para crescer nas árvores. Ou para que seja levada para o laboratório e isso germine e tudo mais. Ou seja, esse próximo passo, depois da polinização, é que vai exigir da planta a nutrição, energia vital, porque é uma gravidez. Correto? Então, presta atenção, ela não gasta energia nutricional aqui mais. Ela só vai gastar se ela for polinizada. Ninguém aqui vai ser polinizado. Ok? Por que que eu corto as minhas cateleas valquerianas em floração? Porque eu, além de cultivar, sou um colecionador e vendo as minhas plantas. Ou seja, quando você me assiste, nossa Marcos, eu achei linda a sua catelea valqueriana, eu te mostro exatamente o que você está vendo aqui, o corte dela, se eu te ofertar, é o que você vai levar para casa. E porque eu sei que quando eu corto a planta nesse estágio, eu estou induzindo ela a crescer, brotar e florescer de novo, ainda mais rápido. Você sabia disso? É praticamente como se a planta soubesse que ela está morrendo, ela perdeu uma parte dela. Uma parte importante que faz fotossíntese, que armazena nutrição nos bulbos. Então, ela tem que desenvolver novas partes dessa para se manter firme e forte. É o que grandes colecionadores fazem. Mesmo porque, se uma praga, uma doença, chegar aqui nessa minha planta, eu perco ela todinha, porque ela toda vai adoecer. Mas se eu tiro um corte dela, planto em outro local e cultivo no meu orquidário, toda essa planta pode adoecer. Deus livre que isso não aconteça, como não acontece com as minhas plantas, graças a Deus. Mas se acontecer, eu tenho uma outra parte dela que eu separei. Dessa forma, eu não perco a genética. Mas eu te falei demais e agora volta nessa planta. Ela está enraizando. Isso que você está vendo seco aqui, é a haste de floração dela que acabou. Eu cortei essa planta em vídeo recente aqui no canal. Volta uns vídeos que você vai ver. Ela é uma planta linda. Está aqui, olha. Dita. O cruzamento dela, está vendo? E em vídeo recente, faz uma semana que eu cortei e que eu plantei essa planta aqui. Registrado em vídeo. Então, com uma semana, olha o que ela já fez. Eu tenho essa raiz enorme. Eu tenho essa outra raiz aqui embaixo. Tenho mais uma raiz aqui. Então, se após a floração Catlea valqueriana entrasse em dormência, que dormência é essa que cresce raiz? Porque não existe. Algumas pessoas assemelham o estado, o estágio vital da planta, né? Quando ela está crescendo bulbo, crescendo folha. Mas não é só isso que faz uma orquídea viver. Olha só. Ela tem que crescer bastante raiz. Ela tem que crescer um novo broto. Esse broto tem que crescer. O bulbo tem que engordar. A folha cresce. Ela tem que gerar substância nutricional para a planta toda. Para depois ela florescer. Por isso que o pico de floração de Catlea valqueriana é agora. Começa em maio. Pico de floração dessa espécie que eu estou mostrando. Vai até novembro em algumas coleções. Na minha que chega até em novembro. Só que não fica toda hora florescendo valqueriana. O pico é maio, junho, julho. Tem muita valqueriana. Depois, assim, se eu tenho, por exemplo, 100 plantas. Tenho mais, tá? Mas se eu tenho 100 plantas. Eu vou ver dessas 100 até novembro mais umas 30 florescerem. Tá bom. Tá ótimo. É uma temporada que se estende. Só que ela passa depois todo esse período até maio crescendo raiz, firmando bulbo, engordando, né? Chupando pelas raízes água, nutrição à vontade, recebendo ventilação depois é que ela floresce de novo. Mas esse período não é de dormência. Porque ela está se alimentando, ela está crescendo, ela está firmando o seu crescimento. E esse exemplo que eu te dei aqui para as valquerianas vai valer para todas as outras catleias. Todas as outras catleias. Quando não está florescendo, está crescendo raiz, está crescendo bulbo. E aí, num orquidário de coleção, como eu gosto de dizer com o meu é, porque eu olhando minhas plantas aqui que para lá, olha, eu vejo. Catleia ametistoglossa na primeira bancada, catleia valqueriana, catleia tigrina, enciclias, mais ametistoglossas à vontade, híbridos de catleia. Nessas bancadas aqui da frente, é só catleia valqueriana, olha quantas. E naquela bancada ali da frente, tem um monte de frasco de catleia valqueriana que eu tenho para abrir e encher mais um monte de bancada com essas plantas. Então, a minha predileção é espécie de orquídea e cultivo. Então, na temporada de ametistoglossa, que eu estou ansioso porque agorinha, né, a gente vê final de junho, tá? Julho, agosto, setembro, pico de floração dessa espécie. Então, agorinha, eu vou ver muita floração. Então, na época dela, eu vejo muita floração. depois, o que acontece? Cultivo. Replante quando se faz necessário. Logo na floração, eu já divido planta também, tanto para mim, para eu poder etiquetar as plantas, quanto para o cliente que vai comprar, ver exatamente o que floresceu e o que ele está comprando. Para não existir somente a promessa do que vai ser um resultado de cruzamento. Lógico, cruzamentos eu também tenho, mas resultados concretizados também tenho para demonstração. Entende o porquê de poder fazer isso? Não quer dizer que você deva, quer dizer que você pode. No cultivo de orquídeas tudo é assim. Você pode replantar com floração, você pode esperar a floração acabar se você quiser, você pode não replantar. Muitas pessoas me perguntam, Marcos, a minha orquídea cresceu no vaso. Um exemplo desse aqui, então, que ela já saiu, eu até fiz o corte dela, cresceu no vaso. A orquídea, ela, imagine você que isso daqui é uma árvore, porque na natureza é assim que acontece, ela cresce nos troncos das árvores. Se o tronco da árvore fica pequeno para a tolceira que cresceu, ela não desce de uma árvore e vai para outra maior, não tem como. Ela continua ali, então, ela pode crescer, ela pode enraizar nesse vaso todo, crescer, de ficar uma coisa que não dê nem para segurar, porque depois que fixou, ela só continua enraizando e crescendo. Perfeito para ela. Então, eu gosto de trazer essa demonstração para que você veja diferentes estágios. Essa, por exemplo, está aqui hoje com cinco dias de botão aberto, esplendorosa, no auge da sua floração. Inclusive, vou até postar lá no meu Instagram essa planta e depois eu vou fazer uma divulgação lá nas minhas linhas de transmissões. um discurso de ódio de quem não cultiva orquídea, gente. Aí, depois você vai poder conferir vídeo dessa planta que eu fiz lá no meu Instagram Marco Junior Orquídeas. Mas é uma planta que está com menos dias de botão aberto e quando essas flores acabarem, ela vai começar a enraizar, brotar novamente para ter mais nutrição para as próximas florações. Lembrando também que não floresce onde já floresceu. Isso aqui não é falenópis que floresce na mesma haste. Floresceu, acabou, tem que brotar de novo novas frentes para florescer e são essas novas brotações que vão ter nutrição para essa nova floração. Então, esqueça a dormência porque isso não existe no cultivo de orquídeas. Não para a catleia valquiriana, não para outras catleias. Se formos falar de cataceto, catacetines, aí é outra história. Mas eu não cultivo, eu não tenho e não gravo vídeo sobre isso. Então, sobre o que eu gravo vídeo, te digo com muita segurança que essa daqui é uma verdade que você pode seguir no seu cultivo de orquídeas e ter muito sucesso também. Gostou desse vídeo? Like, deixe um comentário para eu te responder, se inscreva no canal que eu quero te ver no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!